A perspectiva que nós temos da vida nesse mundo, dessa vida limitada nesse mundo, limitada ao nascer e ao morrer, é que muitas vezes nós valorizamos essa vida em uma perspectiva muito menor, em uma perspectiva muito mais limitada. E o apóstolo Paulo, então, ele coloca que em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo. Colocando-se, então, que sua vida não é uma vida a ser vivida para alimentar o seu próprio ego, o seu próprio objetivo, suas próprias necessidades de modo egoísta. Mas ele entende que a sua vida possui um propósito muito maior do que suas próprias vontades. Possui um propósito no qual Deus usa para trabalhar nele e por meio dele na vida de outras pessoas. E isso com um plano específico para o apóstolo Paulo. E com um plano específico para a sua vida. Com uma história na qual Deus está escrevendo essa história. E Deus está fazendo uma obra em você. E Deus quer fazer uma obra através de você. E por isso você precisa encarar a sua vida de uma perspectiva muito maior do que simplesmente suas próprias necessidades, limitadas a uma perspectiva secularizada. Você precisa entender que sua vida é preciosa, não para si mesmo, mas para um plano muito maior. E aí ele continua dizendo, contanto, e por que ele não considera a sua vida preciosa? Contanto que eu complete a minha carreira. Ou seja, o maior alvo do apóstolo aqui é completar o propósito para o qual Deus o criou. A história na qual Deus tem feito que ele vivenciasse no seu dia a dia, nas suas transformações, na sua conversão, na história de vida que ele está construindo. E aí ele diz, complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus.